E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou Douglas Povos e hoje estamos no canal aqui do Mikezinho, pra poder reagir a música chamada Madagascar, tá ligado? Produção do Greasy. Vamos ver como é que tá essa parada. Enquanto você se inscreva, deixa o like, porque tudo isso ajuda demais a gente continuar crescendo aqui na plataforma, beleza? Então baixa um pouquinho, se inscreva e se for comprar qualquer coisa no site da Amazon, usa o link na descrição, porque isso ajuda demais a gente, tá ligado? Você não gasta mais nem um centavo por isso, e já que você ia comprar um boné, uma blusa, um celular, um fone de ouvido, qualquer coisa nesse sentido, um livro, tá ligado? Você acaba ajudando a gente se for por esse link, beleza? Então vamos lá em 3, 2, 1... Eu vou em Paranáia de Madagascar? Ei, Gris, drop it to love! Drop it to love! Abra essa carteira, sinta-se em Madagascar Chama de Noé, é muito bicho, bacujá Que opinai, my life, nem assinou o pay-per-view Fala na internet, tete até, tete ou não, sumpiu Abra essa carteira, sinta-se em Madagascar Chama de Noé, é muito bicho, bacujá Que opinai, my life, nem assinou o pay-per-view Fala na internet, tete até, tete ou não, sumpiu Fala na internet, tete até, tete ou não, sumpiu Abra essa carteira, sinta-se em Madagascar Chama de Noé, é muito bicho, bacujá Que opinai, my life, nem assinou o pay-per-view Fala na internet, tete até, tete ou não, sumpiu Abra essa carteira, sinta-se em Madagascar Chama de Noé, é muito bicho, bacujá Que opinai, my life, nem assinou o pay-per-view Fala na internet, tete até, tete ou não, sumpiu Muito bem acompanhado É isso aí Ah, lugar bonito, hein, mano Aldeia Filmes, tá ligado? Vamos aqui pra descrição do som, ver como é que tá essa parada Escute o som na plataforma favorita Ficha técnica Vamos lá Track Madagascar, compositor Mike Zin, tá ligado? Produtor musical Grease Mixagem e materialização do Grease Videoclipe aí, Aldeia Filmes Direção audiovisual Giovanni Zanardi, acho que é assim que se pronuncia Direção de fotografia Wesley Lobo E finalização, Thiago Celal, acho que é assim que se pronuncia também Produção executiva Lucas Matheus Identidade visual Ocean Desculpa, Ocean Selo Aldeia Records Tá ligado? Muito maneiro Assim, ele me remexe muito ali Só que de outra maneira Tá ligado? Achei isso foda Muita vibe, tá ligado? Umas ediçãozinhas assim Massa, tá ligado? Uns efeitinhos ali Só pra deixar aquilo Mais lúdico Achei interessante Também E mano, muito maneiro Lugar bonitão Muito bem acompanhado Tá ligado? Mandou, tirou onda ali nessa ilha Que ele achou Moças na ilha E de repente achou bebida Achou um monte de coisa Que ilha boa, não é mesmo? Me diz aqui que você ajudou a música Se achou a minha reação Vou trocar as ideias aqui nos comentários Adorei Vamos trocar essas ideias Porque é importante o canal continuar crescendo E mano, passa aí na Amazon Se for comprar alguma coisa Pelo link da descrição Tá ligado? Então um beijo na bunda, galera Até a próxima Valeu e tchau tchau